Eu contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver daqui para a frente do que já vivi até agora. Eu tenho muito mais passado do que futuro. Então, já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Eu não quero reuniões em que desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos, comissando o lugar de quem eles admiram. Eu já não tenho tempo para conversas inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Eu já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas idosas, mas ainda imaturas. Eu detesto pessoas que não debatem conteúdos, mas apenas rótulos. Eu quero viver ao lado de gente que sabe rir, sabe rir de seus tropeços. Não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora. Não foge de sua mortalidade. Eu quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. Apenas o essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial.